Havaí Nea, Oja Eu quero ouvir você me falar Apenas uma coisa que eu vou perguntar O que nesta vida é melhor pra você? Embole um aí, maluco é só responder E ver com amor, é este o refrão Que precisa ser cantado em toda canção Pensando assim, tudo pode mudar Buscando a realidade em vez de sonhar Havaí Nea, Oja Havaí Nea, Oja Havaí Nea, Oja Havaí Nea, Oja Eu quero ouvir você me falar Apenas uma coisa que eu vou perguntar O que nesta vida é melhor pra você? Embole um aí, maluco é só responder Viver com amor, é este o refrão Que precisa ser cantado em toda canção Pensando assim, tudo pode mudar Buscando a realidade em toda canção Buscando a realidade em vez de sonhar Havaí Nea, Oja Havaí Nea, Oja Havaí Nea, Oja Havaí Nea, Oja Eu quero ouvir você me falar Apenas uma coisa que eu vou lhe perguntar O que nesta vida é melhor pra você? Não fique assim, melhor responder Viver com amor, viver com prazer Curtir a vida, ser feliz é o que deve ser Acreditar no amor que pode nos levar Não para isso então É só recomeçar Apenas uma coisa que eu vou lhe perguntar Apenas uma coisa que eu vou lhe perguntar O que é assim, melhor bitcoin Apenas uma coisa que eu vou lhe perguntar